Olá pessoal, a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva continua internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde deste domingo, Dona Marisa segue sob monitorização com condições clínicas e neurológicas inalteradas. Na sexta-feira, a ex-primeira-dama fez uma tomografia para verificar se houve melhora na infecção em seu cérebro. Dona Marisa foi internada no Sírio-Libanês após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico na última terça-feira. Ela está sendo acompanhada por equipes coordenadas pelo médico Roberto Calil Filho.